A cada seis segundos, seis segundos, uma pessoa morre em decorrência de um AVC, um acidente vascular cerebral. Ele é responsável por causar anualmente 6,5 milhões de mortes no mundo. Olha quanto! De acordo com o Ministério da Saúde aqui do Brasil, são 100 mil mortes por ano decorrentes do AVC. A segunda principal causa de mortes em nosso país. Em média, uma a cada seis pessoas sofrerá um acidente vascular cerebral durante a vida. É um número assustador. Ele também é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e pode afetar qualquer pessoa, em qualquer idade. É por isso que nós convidamos para participar do programa, doutor Júlio Pereira. Seja muito bem-vindo, doutor, que é neurocirurgião do Hospital Beneficência Portuguesa, como também do Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigada pela presença aqui. O que é, na verdade, um acidente vascular cerebral, um AVC? O que seria? Basicamente, nosso cérebro precisa de sangue para alimento, para tudo isso. Então, quando o sangue deixa de chegar, ou porque um vaso foi obstruído, ou porque, de repente, um vaso rompeu, isso é o acidente vascular cerebral. Então, ele pode ser isquêmico e hemorrágico. Tá. O isquêmico? É quando o vaso obstrui, como se fosse uma tubulação. Se esse tubo obstruir, o sangue vai chegar. Mas pode ser o colesterol também, no caso do AVC, sem como ter infarto? Geralmente. Colesterol, hipertensão. Que é gordura na artéria. Isso. Aí bloqueia esse vaso, né? A passagem do sangue. Perfeito. Então, quer dizer que tem artérias que levam o nosso sangue até o cérebro, outras levam o nosso sangue até o coração. Perfeito. Se essa artéria, vê se está certo, estiver entupida de gordura devido ao colesterol, se for a que vai para o coração, infarto. Se for a que vai para o cérebro, AVC. Isso. Perfeito. Se isso acontecer num vaso do coração, infarto. Se for num vaso cerebral, aí dá o AVC. E outros motivos? Existem outros motivos que podem dar um aneurismo, esse rompimento, né? Dessa artéria lá dentro do cérebro? Perfeito. 80% é de causa do AVC isquêmico. Então, geralmente, pressão alta, diabetes, colesterol, né? Tudo isso pode causar. No caso do aneurismo, que geralmente pode ser por causa de um AVC hemorrágico, né? Isso se dá às vezes de nascimento. A pessoa nasce com o vaso mal formado, vai vivendo a vida dela inteira. Quando chega na faixa dos 40, 50 anos, tem um pico de incidência desse vaso se romper. Quer dizer, doutor Júlio, que toda vez que a gente vê que uma pessoa morreu porque teve um aneurisma, na verdade, o aneurisma provocou um acidente vascular cerebral. E essa foi a causa da morte. Perfeito, isso mesmo. Nós temos um vídeo, eu acho, né? Nós não temos um vídeo que mostra um pouco? Acho que o doutor trouxe. Eu vou pedir para colocar primeiro para que o público em casa entenda. Foi exatamente isso. Um aneurisma que se rompeu e que levou à morte o Tom Veiga. Dá para explicar para a gente então, doutor? Essa é a parte do AVC isquêmico. Então, vaso obstruído por um coágulo, por causa de um colesterol, como você falou. E, além disso, você pode ter até quando ele se rompe. Quando se rompe, geralmente é uma catástrofe. Chega a ter 50% de mortalidade ou morbidade grávida. A pessoa fica bem sequelada. Agora, doutor, nasce assim por um problema genético, enfim. Falha na parede. Uma falha na parede do vaso. Agora, essa falha pode ser provocada pela pessoa? Isso. É porque é como se fossem os dois fatores. Por exemplo, é um tubo. Um tubo com a falha. A pressão está alta, esse tubo, com essa falha. Pode estourar. Estourar. O tabagismo, fumar. Por quê? Dá ártere esclerose. Da mesma forma que aumenta a chance de infarto, também pode alterar essa parede que já está fragilizada e romper com maior precocidade. Dizem que quem tem, assim, um aneurisma próximo de romper, tem muita dor de cabeça. Mas dizem que é uma, não sei se é verdade, uma dor de cabeça, assim, insuportável que leva a pessoa ao médico. É verdade? Verdade. A gente chama de sinais de alerta. Porque dor de cabeça é muito comum. 15% das mulheres tem, né? Mas uma dor de cabeça, com sinal de alerta, é o que? É a pior da vida. Quem nunca teve antes. É uma dor de cabeça completamente diferente. Alguns falam, como você falou, em trovoada, um relâmpago, uma coisa absurda. E, geralmente, essa pessoa tem que procurar um serviço de emergência. Qualquer dor de cabeça nova ou que piorou, que está muito intensa, deve ir para um serviço de emergência. Parece, pelo menos dizem, que o Tom Vega, intérprete do Louro, ele estava sozinho no apartamento quando sofreu, né? Com esse aneurisma, um AVC. Será que se ele tivesse com alguém, daria para socorrer? O atendimento emergencial, no AVC, esquêmico e hemorrágico, pode salvar uma vida. Então, se um paciente tem uma dor de cabeça pior da vida, tem um déficit novo, qualquer sintoma disso, deve, se morar sozinho, comunicar um familiar, né? Ligar, hoje em dia a gente tem serviço do SAMU também, né? Ou de algum outro serviço de emergência para ser atendido. Tá certo. E o atendimento imediato pode deixar menos sequelas, que é o que pergunta ali o Gustavo Silva de Niterói. Quais são as sequelas mais comuns de um AVC? Perfeito. A gente falou que tem esses dois tipos, né? O hemorrágico, que é o que aconteceu com o Tom e da Marisa Letícia também, que foi muito falado também na época, é quando um vaso rompe. Então, quando esse vaso rompe, o paciente pode ter sinais de hipertensão intracraniana, porque o cérebro está dentro de uma caixa fechada, o sangue começou a vazar e isso pode levar o paciente à morte, à morte muito rápido. Então, e no caso do AVC esquêmico, vai depender da localização. O mais comum é aquele déficit motor e a dificuldade da fala. O estresse, o alto nível de nervoso que uma pessoa está passando naquele momento, ou porque aconteceu alguma coisa particular na vida dele, um sofrimento que provocou uma depressão, enfim, o estado emocional da pessoa pode levar alguém a um AVC? Pode sim. A gente sabe que influencia a pressão arterial. Então, hoje os cardiologistas já falam muito disso, né? A frequência cardíaca, né? O nível de estresse, tudo isso libera cortisol, que é um hormônio, nada mais do que faz o hormônio do estresse. Então, até a pessoa, às vezes, o trabalho, tudo isso pode aumentar os seus níveis de pressão. Então, a gente também tem que cuidar. A saúde emocional influencia na saúde física também. A pessoa pode ter um AVC, assim, durante uma discussão? Por exemplo, estava calma, aconteceu qualquer coisa, uma briga no trânsito, ela ficou nervosa, soltou ali os cachorros, tal. Ela pode ter um AVC por causa desse estresse imediato? Pode, pode. O AVC são comuns momentos de estresse. Por exemplo, até atividade sexual, a gente sabe que o aneurismo pode romper nesse momento, que liberam certas substâncias. No despertar, também, o cortisol começa a elevar, também pode subir. Então, todos esses são fatores. E a briga acontece a mesma coisa. Que sequelas um AVC pode deixar? Isso. O mais comum no isquêmico são as áreas motoras, a área da linguagem, da fala. Pode ser tanto o motor do membro superior como do membro inferior. No caso do AVC hemorrágico, o mais comum vai depender também da localização. Então, se for relacionado à área motora, que a gente diz um AVC hipertensivo, mais profundo, o mais comum é que o paciente tem dificuldade para andar, às vezes perde o equilíbrio, às vezes a visão também. Mas tudo depende de onde esse aneurisma rompeu. Ou, no caso do AVC isquêmico, onde o sangue deixou de circular. Bom, a gente tem aqui a caixa toráxica. Craniana. 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 Craniana, que é a nossa cabeça. Isso. E dentro da cabeça está o cérebro. Perfeito. Se agora você puder... O cérebro é mole, parece mole. Perfeito, perfeito. Se fosse uma trufa, consistência, assim. Porque a gente já viu em alguns acidentes quando a pessoa perde essa massa encefálica. Agora, se você, como neurologista, neurocirurgião, pudesse dividir agora para o nosso público, em partes, o que está dentro da nossa caixa craniana, o cérebro, quantas áreas ele tem? Você falou, se atingir a área do movimento, ele pode ficar sem os movimentos. Quantas áreas são, doutor? Perfeito. A gente gosta de dividir o cérebro por região frontal, da fronte, que é nessa região, parietal, que é aqui do lado, a região occipital, que é aqui de trás, e a região temporal, das têmporas. Essas são as regiões. E o que tem dentro delas? De cada um. A temporal é muito relacionada à linguagem, em especial do lado esquerdo. Então, se atingir a linguagem, a pessoa talvez perca a possibilidade de falar. Isso. Tanto falar como de compreender. Tá. A região frontal tem uma parte da área da linguagem, tem também uma parte da área motora. Então, na região frontal, que a gente chama a região pré-central, responsável pela motricidade, o paciente, se estiver nessa região, deixa. Região occipital é a visão. Então, se tiver alguma isquemia nessa região, pode dar. E, basicamente, parietal tem parte sensorial. Então, dá compreensão, dá questão sensível também. E tudo que tem na metade do cérebro e na outra metade, isso é igual ou não? Isso. É uma região espelhada. Só que cada um tem a sua função. Tanto que sempre se fala, às vezes, qual a função do lado direito, do lado esquerdo. Tem cada uma das funções, às vezes, é predominante de um lado em relação ao outro. Isso depende da pessoa? Não. Então, normalmente, o lado esquerdo é muito mais responsável pela linguagem. Tanto que tinha até aquele mito, hoje a gente fala, ah, o lado esquerdo é o lado racional, o lado direito é o lado das artes, é emotivo. A gente sabe que não é tão bem assim, mas cada região tem a sua dominância. E essas sequelas que podem ficar, né, oriundas de um AVC, elas têm tratamento? Dá para deixar essa pessoa normal com o tempo? O mais importante, esse caso é bem emblemático, com toda a audiência do seu programa, é teve sintoma, avisa, ah, eu moro sozinho, liga para alguém para avisar, pode ser um amigo, então o atendimento imediato... Mas dá tempo, assim, o sintoma o que seria? Dor de cabeça, pior dor de cabeça, porque dor de cabeça é muito comum, então às vezes a pessoa toma de pirona, toma uma coisa e vai deitar e daqui a pouco não acorda. Então, assim, teve um sintoma... Mas essa dor de cabeça é aquela forte? A pessoa vai reconhecer que está diferente? O ser humano, Claudete, cada um tem a sua tolerância. Então, às vezes, você se assusta como médico, pessoas que estão com sintomas gravíssimos e seguram aquela informação. Então, você se comunicar, principalmente quem mora sozinho, né, quero ser independente, tudo isso. Você sentir uma dor diferente, avisa alguém. O atendimento precoce é uma das coisas mais relevantes que a gente tem no caso do aneurismo. Isso pode ser, por exemplo, então, na área motora? Vou tomar um café, a xícara cai, não consigo abrir a boca direito... Claudete, é tão comum, porque o que acontece? Quando você pensa em doença, você pensa em dor. Então, se o seu braço não movimentou direito, as pessoas confabulam, às vezes falam assim, ah, não, é porque eu dormi em cima do braço e ele está a manhã inteira sem mexer. Ah, não, é algum jeito que eu dei. Mas assim, você teve uma alteração da linguagem também, porque a pessoa não está com dor, não está com nada, ela não consegue, ela troca as palavras e ela, às vezes, vai deixando isso para frente. Se você atende de forma imediata, o AVC isquêmico, às vezes você consegue desobstruir o vaso e o hemorrágico você tem que fechar para aquilo não sangrar novamente. Então, doutor, eu vou dar lá um recado, mas eu vou deixar uma pergunta para você. normalmente, porque eu sei que cada caso deve ser um caso, né? Afinal de contas, nós somos todos tão iguais e todos tão diferentes, né? Mas do sintoma até o AVC mesmo, até acontecer o episódio do AVC, normalmente, quanto tempo leva, já que você disse que procurar ajuda de forma imediata pode salvar vidas e deixar menos sequelas? A sua pergunta é muito importante, até porque a gente está vivendo na pandemia, então eu brinco que quem não está ansioso ou com sinais de depressão não existe, né? Todo mundo, eu, você, todo mundo está passando por isso, né? E, às vezes, a pessoa fica na dúvida. Será que você é um sintoma disso mesmo? Dor de cabeça é tão comum? Eu costumo dizer o seguinte, se esse sintoma é novo, você nunca teve ele, ou ele... Qual é melhor você procurar ajuda? Às vezes, é melhor você ir no médico e ele dizer, ó, não é nada, é porque você está ansioso, ou há dor de cabeça, ou enxaqueca, ou esquecer que tem em casa. E que exame que ele faz para saber se é ou não? Pela história clínica, a gente consegue perceber. Geralmente, o paciente tem uma dor nova, que ela nunca teve antes. Qualquer déficit, você tem que fazer exame de imagem. E, normalmente, quanto tempo demora até essa dor aparecer e o evento em si, o AVC? O aneurisma, quando se rompe, a gente tem até uma coisa que a gente chama cefaleia sentinela, que pode acontecer dias antes, mas, normalmente, é súbito. Rompeu, teve uma dor súbita, então é questão de minutos. Isso não dá? Isso não dá. O AVC isquêmico também, você obstrui o vaso. Então, a gente tem uma janela que a gente disse que até o tempo da gente conseguir tratar e a pessoa ter sucesso, que são de poucas horas. Por isso que teve o sintoma em forma, não fique em casa olhando para o teto. Então, vamos repetir esses sintomas todos, porque, graças a Deus, através desses programas que eu faço sempre, dando uma grande importância e trazendo médicos ao programa, eu já tive a grata surpresa de pessoas que me assistiam, de reconhecer o infarto, reconhecer um problema, até um câncer de pâncreas. E, graças a Deus, se livraram da morte. Então, preste atenção nos sintomas. Perfeito. Informação das coisas mais relevantes. Então, a dor de cabeça nova que você nunca teve, uma dor de cabeça que mudou o padrão, qualquer sintoma relacionado à fraqueza, alteração da linguagem, a boca torta, que todo mundo sabe, qualquer déficit focal ou desmaio, tem que procurar um serviço de emergência. O médico que vai triar, muitas vezes as pessoas perguntam, tá, Júlio, mas às vezes não é nada, foi porque brigou, estava estressado. Sim, mas a gente vai conseguir livrar muita gente de uma morte, às vezes uma morte sem assistência, ou uma morte que poderia ser evitada. Muitas dessas doenças, elas podem ser evitadas. Não custa nada, mas pode custar a sua vida se você não procurar ajuda. Com certeza. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, doutor? Eu acho que o mais relevante é isso. E, além disso, as pessoas fazerem as medidas que você fala o tempo todo do seu programa, eu estava vendo o cardiologista falar um dia atrás, né, controle de pressão, atividade física, porque aí sim você fala de prevenção. O que a gente está falando é de atendimento imediato, mas você tem muita doença que pode prevenir. E a prevenção de um AVC é isso, né? Controle da pressão arterial, redução de gordura, peso corporal, tudo isso, tabagismo, evitar suspender se foi escolha da pessoa, mas para a saúde, sem dúvida nenhuma, isso salva a vida. E, é lógico, é o que eu mais ouço, boa alimentação, exercício físico, e procure não estar tão estressado, que o estresse mata, hein? Com certeza. Obrigada, doutor. Obrigado, Calvete. Foi uma alegria te ver. Doutor Júlio Pereira, neurocirurgião, tanto do Hospital Sírio-Libanês, como da Beneficência Portuguesa. Seu contato está aí no ar para você, se precisar de mais informações. Um grande beijo. Obrigado.